Em 2013, muitos jornais do mundo estavam noticiando a seguinte manchete A idol japonesa raspa a cabeça em pedido de desculpas ao ser vista com o suposto namorado Esse ato de perdão chocou muitas pessoas do ocidente porque afinal de contas, aqui é muito comum a gente ver artistas se relacionando e aparecendo na mídia por causa disso Mas isso não é algo aceito em países como o Japão e a Coreia onde artistas namorarem não é algo bem visto a gente vê muito isso no K-Pop, por exemplo porém, mesmo nós do ocidente, muitas vezes sabendo dessas regras que tem no K-Pop e no J-Pop o fato dela ter raspado a cabeça chocou demais E é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje Nós vamos falar quem é a garota, o que aconteceu, por que aconteceu qual o grupo que ela fez parte, onde ela está hoje em dia enfim, vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui eu sou a Midori e esse é mais um Fofocasia o quadro em que eu trago curiosidades e fofocas vindos diretamente lá da Ásia já vai deixando seu like, porque isso ajuda demais e muito obrigado aos membros, o nome de vocês vai estar aparecendo aqui do lado se você quiser se tornar um membro também, é só você apertar o botão que está aqui embaixo mas se não puder, não tem problema, é só você deixar o like que já me ajuda demais ou deixar um comentário aqui embaixo também, você que sabe eu quero fazer uma pergunta para vocês você está feliz na sua carreira profissional? pois saiba que se você não estiver, não tem problema isso é muito comum e tem solução existem diversos cursos e carreiras profissionais que você pode seguir e saiba que a EBAC pode te ajudar a EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia que agora em novembro está com um super desconto então fica comigo que eu vou explicar tudo a EBAC é uma instituição de ensino que oferece aulas online muito diferente das aulas online que você já conhece ela é muito mais completa, com acompanhamento individual professores profissionais do mercado com quem você pode conversar, trocar ideia sobre o mercado de trabalho e a EBAC também oferece garantia de emprego em algum dos seus cursos são mais de 118 cursos disponíveis na EBAC como design gráfico, branding, roteiro para cinema, gestão de marketing, excel e muitos outros que vocês podem conferir lá no site agora no mês de novembro, a EBAC está com super desconto e são seus melhores valores já anunciados de todos os tempos então presta atenção aqui além dos descontos que já estão lá no site vocês que estão assistindo esse vídeo aqui também tem desconto ao usar o cupom MIDORIGARANTE e o melhor de tudo é que esse cupom é acumulativo então você pode ir juntar com outros cupons que você vai achar por aí e aí você tem um super desconto desconto do site cupom MIDORIGARANTE outros cupons, enfim, gente são os melhores valores já anunciados então aproveite todos os descontos, todos os cupons e entra lá no site da EBAC já existiram vários cancelamentos no mundo da música oriental envolvendo relacionamentos amorosos mas o que aconteceu com a Minami Minegishi do grupo de J-Pop AKB48 deve ser o mais chocante de todos AKB48 é o grupo de J-Pop mais famoso do Japão que está em atividade desde 2005 quando surgiu até os dias de hoje o nome AKB48 é derivado do bairro de Akihabara, em Tóquio, no Japão onde o grupo foi formado e ele acabou inspirando a formação de grupos irmãs como, por exemplo, o NMB48, o MGT48, entre outros o número 48 se refere ao número planejado que era para ter no grupo que era de 48 integrantes no entanto, ao longo do tempo, o número foi aumentando foi muito além de 48, chegando até a centenas de integrantes o grupo realiza eleições anuais em que os fãs votam nas suas integrantes favoritas e as que vencem, as mais populares, são as integrantes que vão ter um papel maior de destaque no grupo elas vão ser o centro da dança, o centro do clipe ou elas podem também ganhar papéis fora em programas de TV ou atuações de novelas, por exemplo também o grupo é feito por forma de graduação e novas integrantes ou seja, todo ano eles fazem uma cerimônia em que as novas integrantes entram no grupo e ao mesmo tempo, as integrantes mais velhas ou as que desejam sair do grupo se graduam e o AKB48 é um sucesso elas são muito famosas no Japão elas possuem milhões e milhões de fãs, elas vendem muitos álbuns, muitas revistas elas são seguidas por paparazzi e os seus shows são sempre super 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 lotados uma curiosidade é que em 2018, o AKB48 junto com o programa coreano Produz eles fizeram uma colaboração e fizeram o programa Produz48 nesse programa, eles juntaram várias trainees de empresas coreanas junto com as integrantes do AKB48 junto com os grupos irmãs e nesse reality, eles formaram um grupo de K-pop que é o Aizon quem é do K-pop aí conhece porque foi um grupo muito famoso foi um grupo que fez muito sucesso uma coisa interessante é que a gente via muita diferença entre ser uma idol na Coreia e ser uma idol no Japão porque, por exemplo, enquanto as trainees coreanas estavam mostrando muita sincronização nas danças em muitos high notes, coisas muito perfeitas e muito treinadas as idols japonesas mostravam que um dos seus maiores flores era o carisma e a relação com os fãs o que não é nada de errado, são formas diferentes de talento mas durante o programa, a gente via muito nítido essa diferença entre ser uma trainee da Coreia e do Japão e foi nesse programa também que se popularizou ainda mais a integrante Sakura que é uma integrante muito famosa do AKB48 ela já era muito famosa no Japão e quando ela entrou no producer, ela ficou entre as mais populares do programa também uma das integrantes mais populares do Aizon e hoje em dia, ela é integrante do grupo de K-pop Le Serafim e o conceito por trás do AKB48 é ser a idol acessível, aquela que você encontra no dia a dia ela sabe cantar, dançar, mas possui uma característica muito forte que é o carisma e a relação com os fãs porém, além da grande quantidade de integrantes e também muito carisma outra coisa que acabou caracterizando o grupo, principalmente no início quando o grupo surgiu foi a sexualização das integrantes de uma forma ingênua sendo muitas delas na época menores de idade tem cenas delas de biquíni sendo fofinhas ou também cenas delas fazendo festa do pijama, de lingerie... hoje em dia, as coisas mudaram então você não vê mais integrantes do grupo fazendo apresentações sensuais e principalmente só os menores de idade isso daí não pode mais no grupo e como eu disse antes, o conceito do AKB48 é elas serem as idols acessíveis que você pode encontrar no dia a dia e isso faz com que muitos fãs tenham a percepção de que são amigos do artista ou muitas vezes namorados imaginários do artista com as letras das músicas, o grupo acaba incentivando esse tipo de pensamento imaginatório em uma de suas músicas, a letra diz de uma forma fofa você pode colocar o zíper da minha roupa, me pedir com jeitinho também tem o cover que elas fizeram de uma música dos anos 80 que diz não tirem meu uniforme escolar seja paciente garotas da minha idade sempre pensam em fazer aquilo e eu quero fazer antes das minhas amigas e eu vendo o programa as meninas todas de uniforme dançando não tirem meu uniforme meu Deus do céu e a gente não pode dizer que isso enfatiza encoraja esse pensamento de namoradinha do fã isso acaba gerando certos problemas para as integrantes como foi, por exemplo, com a integrante Mahou Yamaguchi do grupo irmã do AKB48 o NGT48 no caso, ela foi perseguida por dois homens que diziam ser seus fãs e abordaram ela na rua pegaram ela pelo rosto, tacaram ela no chão ela conseguiu fugir e ao chegar em casa, ela ligou para a polícia e também fez um vídeo chorando muito e explicando tudo o que tinha acontecido e por causa do seu relato e toda repercussão que teve por causa do ocorrido porque a imagem dela e do grupo acabou aparecendo bastante na tv justamente por causa dessa notícia ela pediu desculpa em um dos seus shows por ter causado problema ao grupo pelo menos no pedido de desculpa dela muitos fãs falavam assim não, você não precisa pedir desculpa, não faça isso mas eles agradeceram o pedido de desculpa dela e depois de algum tempo, ela informou no twitter que esse pedido de desculpa ela fez porque ela foi obrigada pela empresa e o caso dela também acaba sendo até mais complicado porque esses homens que eram seus fãs eles acabaram sabendo dos seus dados pessoais onde ela morava e tudo mais porque outro integrante do grupo havia informado eles sobre os dados dela foi um caso que repercutiu muito da época e foi exigido muito a expulsão dessa tal integrante que havia informado as informações pessoais dela e etc mas vamos começar a falar sobre o nosso caso que foi o que eu introduzi aqui no vídeo como eu disse, muitos fãs têm essa percepção de que eles são os namoradinhos imaginários das suas integrantes favoritas muitas vezes não são imaginários você realmente sabe que você não namora essa pessoa mas você a vê dessa forma e você saber que essa pessoa namora faz até, por exemplo, você não querer mais apoiar o trabalho que ela faz e por causa disso, a política de zero namoro para os artistas na Ásia é levado muito a sério um fã nunca vai querer ser fã de um artista que tem namorado porque afinal ele está mais ocupado namorando e pensando em outras coisas do que necessariamente nos seus fãs e na sua música, por exemplo é o que muitos fãs da Ásia falam e por isso, quando a integrante do AKB48 a Minami Minegishi foi vista como um suposto namorado isso foi levado como algo extremamente problemático e que poderia arruinar tanto a sua carreira como também a imagem do grupo Minami Minegishi é japonesa, nasceu em 92 e é conhecida por sua longa jornada no AKB48 que se iniciou em 2005, lá no início do grupo sendo ela uma das primeiras integrantes do AKB48 no dia 31 de janeiro de 2013, uma revista de fofoca japonesa publicou um artigo falando que a integrante do AKB48, a Minami Minegishi, havia passado a noite com Alan Shirahama e provando isso através de fotos, onde a Minami estava saindo da casa do Alan Alan Shirahama é um idol que ganhou destaque por ser membro do grupo de J-pop Exile e também Generations from Exile Tribe eles haviam se conhecido dois anos antes, em 2011, ao trabalharem numa peça e de acordo com as suas agências, eles apenas permaneceram amigos no mesmo dia que saiu a matéria, que ela estava namorando outro integrante de grupo de J-pop foi anunciado pelo empresário do AKB48 que a integrante voltaria ao status de trainee que se chama Ken Kyusei, dando passos para trás na sua carreira e isso aconteceria a partir do dia seguinte, dia 1 de fevereiro, como forma de punição pelo acontecimento e logo em seguida do anúncio, o canal oficial do AKB48 postou um vídeo em que a Minami está chorando de cabelo raspado e pedindo desculpa por tudo que aconteceu no vídeo ela diz sou o Minegishi Minami de Umeda, time B do AKB48 lamento muito por ter causado enorme preocupação aos membros, fãs, staffs, minha família e muitas outras pessoas com o artigo de revista semanal que foi publicado hoje como membro da primeira geração do AKB48, grupo formado em 2005 é minha responsabilidade me comportar como um bom exemplo para os meus juniors lamento profundamente pelo que fiz desta vez foi um ato impensado e eu estava completamente carente de autoconsciência como membro sênior meu cérebro apagou e ainda não consigo pensar depois que vi a revista há pouco tempo atrás, não pude deixar de fazer algo e decidi então raspar a cabeça sem consultar nenhum membro ou funcionário da minha agência embora eu não ache que seja perdoada por fazer isso, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi não quero deixar o AKB48 esse é o lugar onde estão meus queridos membros com quem passei a flor da juventude junto e é inimaginável sequer pensar em sair do grupo onde eu estou com tantos fãs maravilhosos e queridos eu entendo que é uma ilusão, mas se for possível eu gostaria de ser ainda a Minegishi Minami do AKB48 isso tudo é minha culpa, lamento profundamente e deixarei meu futuro nas mãos do manager e da minha administração embora eu não tenha conseguido organizar minha mente, eu só queria contar para vocês como eu estou me sentindo então, muito obrigado por me ouvirem! então, de acordo com a Minami, o ato dela ter raspado a cabeça foi de vontade própria para muitas culturas, raspar a cabeça significa um ato de perdão então, por isso, o fato da Minami ter raspado a cabeça foi uma forma dela pedir desculpa para os fãs logo em seguida da postagem, a integrante Itano Tomomi postou no seu twitter uma foto das integrantes da primeira geração junto com a Minami dando uma força para a companheira aliás, essa foto foi motivo de polêmica porque o pessoal ficou falando como a Minami está sorrindo na foto então, foi tudo armação da empresa para elas ficarem nas notícias a empresa depois até falou sobre a foto, explicando porque ela estava sorrindo na foto porque ela estava feliz a empresa disse que ela estava fazendo o possível para não deixar as pessoas ao seu redor preocupadas se você ver a foto, você vai ver que ela não está alegre na foto ela só está feliz pelo apoio das outras integrantes enfim, e virou polêmica essa foto e aí que vem o choque cultural enquanto no ocidente as pessoas estavam falando sobre porque que idols não podem namorar porque que os fãs ficam tão em cima disso e etc no Japão estavam se falando muito como que a Minami é uma menina muito corajosa e que assume os seus próprios erros ela virou capa de revista, fez matérias em revista falando sobre o assunto na votação de popularidade das integrantes, a Minami sempre falava como ela estava feliz pelos fãs dela terem perdoado ela por ter tido o relacionamento enquanto isso, o mundo estava perplexo pelo que ela teve que fazer para pedir perdão dos fãs e da empresa por ela ter namorado um cara e estavam chocados por essa política de antinamoro que existe no oriente depois da repercussão internacional que teve o caso indo parar em noticiários como BBC News, que é um dos maiores do mundo o vídeo de desculpa foi retirado do ar do canal do AKB48 e a empresa respondeu algumas perguntas que muitos fãs e também jornais internacionais estavam perguntando a eles foi perguntado por que vocês postaram um vídeo como esse em seu canal no YouTube? estávamos com pressa nos preparativos para a postagem e recebemos um relato de que Minagishi realmente queria se desculpar pessoalmente e que tinha raspado sua cabeça sentimos o quão forte era sua vontade e sentimento em relação ao AKB48 então decidimos transmitir o vídeo no canal quando foi perguntado para eles se havia necessidade dela ter raspado a cabeça, eles responderam não era necessário, acontece que Minagishi realmente queria transmitir o quão forte era seu sentimento perguntaram também, alguém a impediu de raspar a cabeça? ouvi dizer que quando ela saiu da sala de maquiagem já havia raspado o cabelo parece que a equipe ao lado dela a impediu porém, ouvi dizer que ela disse que as pessoas poderiam considerar ela idiota mas ela realmente queria colocar o seu reflexo em ação, então cortou a franja com uma tesoura também foi questionado as diferentes formas de punição que foram dadas as outras integrantes que tiveram escândalos muito parecidos algumas integrantes que tiveram polêmicas de relacionamento ou foi ignorado o caso ou elas foram expulsas do grupo então eles estavam questionando sobre isso porque cada integrante tinha uma punição diferente nesse tipo de assunto e nisso eles responderam seria melhor se pudéssemos estabelecer a mesma regra no entanto, vivemos um dilema porque é difícil considerar uma regra comum uma vez que cada membro está numa situação diferente por exemplo, um membro já foi avisado diversas vezes, mas não deu ouvidos a ninguém e criou um escândalo havia também um integrante que queria seguir seus sonhos e já estava prestes a se formar quando um escândalo como esse foi exposto houve também um membro cujo passado foi descoberto houve outro membro cujo escândalo não foi exposto, mas ainda se cometeu uma grande violação das regras por favor, entenda que temos que tomar decisões levando em consideração muitas circunstâncias mesmo depois de todo o escândalo de namoro, a Minami continuou no grupo e ela continuou sendo muito popular porém, isso não aconteceu com muitas de suas colegas que anteriormente também entraram em escândalos de namoro e acabaram sendo expulsos do AKB48 a Hino Sashihara era integrante do AKB48 em 2012 porém, ela foi transferida para o seu grupo irmã, o HKT48, após um escândalo no caso, o homem deu uma entrevista para a mesma revista de fofoca que falou sobre a Minami e o namoro dela falando que ele já havia namorado a Hino e que ela era uma mulher muito violenta na cama e postando junto fotos dela meio íntima para provar que o que ele estava falando era verdade porque ele tinha aquelas fotos ela rebateu falando que tudo que ele havia falado era mentira, que eles eram apenas amigos mas nisso, ela já tinha sido transferida para o grupo irmã mesmo sendo transferida, a sua popularidade não diminuiu e ela acabou dando até mais visibilidade para o seu grupo novo e o Kamasuda, também em 2012, ela foi flagrada passando a noite com o idol Issa do grupo DJ Pop da Pump e no mesmo ano que saiu o escândalo, ela se graduou e saiu do grupo e isso tudo dos escândalos de namoro não é algo que acontecia só há 10 anos atrás porque o último que aconteceu foi em 2022 e foi com a integrante Okada Nana um site de fofoca publicou diversas fotos provando que a Nana estava namorando o ator chamado Ino Hiroki e nas diversas fotos que tem, eles estão todas de mãos dadas e em uma delas, eles estão até com o pai da Nana ou seja, o namoro era tão sério que até o pai dela já estava envolvido e já conhecia os familiares os fãs ficaram desapontados, destruíram tudo que tinha delas e publicaram as fotos na internet além do escândalo de namoro, ela acabou entrando em outras polêmicas e nesse mesmo ano, ela se graduou no grupo de acordo com a gerente geral do AKB48, ela saiu por livre e espontânea vontade e não porque o grupo havia expulsado ela pelos escândalos a gerente geral atual do AKB48, que é Mukai Shimion, que aliás também é integrante do AKB48 ela fez um post em seu twitter falando que não existe essa regra que proíba os idols de terem um relacionamento mas essa é uma regra que os fãs acabam colocando nos seus ídolos ou seja, não é a empresa que proíbe os idols de namorarem, mas sim os próprios fãs que estabelecem essa regra tem até o caso de um integrante de um grupo irmã do AKB48 que eu não vou lembrar o nome, depois eu tenho que colocar aqui que ela, durante a graduação dela, anunciou que ela ia se casar e mesmo assim, o grupo havia deixado ela continuar no grupo que ela estava mas ela mesmo assim decidiu sair atualmente, a Okada Nana está em uma carreira solo com estilo bem rock e ela se declarou uma pessoa não binária mas como está a Minami Minegishi hoje em dia? Minami ficou no AKB48 do ano de 2005, que foi quando se iniciou, até 2019 sendo aí a última integrante da primeira geração a se graduar no grupo e agora em 2022, ela anunciou que se casou com o youtuber Tetsuya e eles anunciaram aí com fotos lindas dos dois juntos e eu desejo muita felicidade aos dois e eu sigo ela no Instagram, ela é muito fofinha se você ficou até aqui, então por favor, deixa o like porque você ficou até aqui porque você gostou do conteúdo ele deu um trabalho, é um roteiro que a gente tem que fazer é uma edição que a gente tem que fazer então o seu like é de graça e me ajuda demais então por favor, deixa o like aqui muito obrigado aos membros o nome de vocês vai estar aparecendo aqui de novo muito obrigada! se você não puder ser membro, não tem problema é só deixar o like se inscreva no canal se você não é inscrito e eu vou deixar aqui em volta outros vídeos que eu tenho certeza que você vai amar e vai continuar maratonando o canal e é isso gente, beijão para vocês e até a próxima! Tchau tchau!